O TVC na Rua. E quem nos enviou o vídeo foi a Rosana Marques. Ela relata, mostra a situação de uma tampa de um bug na Rua 29. Vamos ouvir o que ela diz. Bom dia, Israel. Mais uma vez eu entro aqui para pedir socorro. Mora aqui na Rua 29, na Casa 380, aqui na Vila Piloto 3. E nós aqui estamos pedindo socorro, porque este bueiro é de água fluvial. E ele está desabando. Ele fica bem em frente do meu portão. Então está muito complicado, porque cada dia ele está cedendo mais ainda. E a gente está preocupado, porque já caíram pessoas com bicicletas. A gente está preocupado também com pessoas que passam de moto, porque essa rua passa muita gente. Assim que a escola fica próxima. Então ela é bem movimentada. Aí eu peço socorro para vocês, Israel, para poder dar uma ajuda aqui para a gente. Vieram duas pessoas aqui, mas eles disseram para nós que não era serviço deles. Então já faz muitos dias que vieram. Aí depois não apareceu mais ninguém. Aí novamente eu entro aqui para pedir socorro. Olha só a situação que está isso. Está desabando cada vez mais para baixo e ele fica bem próximo ao meu portão, na saída de carro. Que eu tenho carro também e está muito complicado. Então eu peço mais uma vez, encarecidamente, socorro de vocês. Que vocês possam nos ajudar, porque eu não sei nem aonde mais eu vou para pedir socorro. Então eu peço encarecidamente a vocês. Que Deus abençoe vocês grandemente. Muito bem, nós entramos em contato, é claro, com a companhia de água e esgoto, a Sane Sul. E ficou de enviar uma equipe lá na rua 29 para tentar sanar este problema. Aqui pode causar um acidente. Se essa tampa sai, aí o risco é muito maior, né? Ou seja, e o prejuízo também. Então vamos aguardar, tá bom? Que a companhia de água e esgoto vá até a rua 29 sanar este problema. E é claro, resolvendo nós como responsáveis e vamos, claro, mostrar quando conserta. Tá bom?